Bom dia pessoal, aqui é o Pós Suprantil mais uma vez, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês, é isso mesmo gente hoje nós vamos estar ensinando a vocês a enraizar um galho de jaqueira gente, um galho fino você vai transformar uma muda, uma galha de uma árvore grande, numa muda pequena nós vamos estar ensinando você a fazer uma muda geração precoce anã gente, então o mais importante que você souber é que essa muda vai produzir invado só basta você plantar, cuidar e ter paciência então se você gostar do vídeo aí, você vai logo deixando aí seu joinha, sua curtida aí que aqui o vídeo é bom, eu tenho muita certeza aí que do outro lado aí vocês vão estar aí aprendendo aí o passo a passo vai fazer, vai ter resultado aí aqui gente, é um lugar bastante cheio de frutíferas e todos os métodos que eu puder estar passando pra vocês eu vou estar passando em troca eu só quero que vocês assistam, compartilhem, curtam e assistam com a educação então é isso aí gente, vai ficando por aí, vou chegando aqui e acompanho o vídeo até o final aí que o vídeo é bom e do outro lado aí eu tenho certeza que vai estar te ensinando muito então deixa de enrolação, vem comigo então pessoal, estamos aqui de novo estou caçando as madeiras pra vocês aí, tá fazendo esta aqui muitas pessoas no canal estão pedindo vídeo de como retirar o galho então nós vamos estar achando aqui aqui uma frutícia para estar tirando uma galha agora se tem um problema que eu não conheço muito bem essa mata então nós estamos conhecendo ela juntos agora o ovo está correndo se encontra um ovo, não sei se é um ovo de de galinha, de cobra de galinha fica meio complicado porque a gente está dentro de um de uma mata e para achar uma galinha aqui não duraria muito tempo não aqui na selva que os bichos maiores com certeza comem a ela então como a gente está vendo aqui eu estou vendo se ou vejo aqui estou conhecendo aqui o caminho também como vocês estão vendo aqui o caminho está meio fechado aqui tem o caminho o caminho eu vou estar fazendo aí essa colheita aí como se for numa mata gente fazer pegar qualquer coisa a gente tem que ir acompanhado eu estou acompanhando com facão aqui ó a gente nunca sabe o que vai ter dentro da mata né então como vocês estão vendo aqui estampar de jaca se vocês estão vendo lá em cima está com jaca aqui eu posso estar pegando uma remuda de jaqueira aí para estar mostrando a vocês aí vocês estão vendo aqui ó jaca então o que acontece gente aqui dá para pegar uma muda eu vou estar mostrando a vocês aqui como é que nós vamos estar pegando vocês vão ver uma muda assim ó vocês vão achar um galho galho mãe e o filho o que é que vocês vão fazer vocês vão pegar e vocês vão cortar aqui ó na emenda aqui tá indo aqui também ó pode estar pegando aquela outra lá você vai cortar aqui ó gente na emenda tá entendendo se for uma menorzinha aqui ó a gente pode estar cortando olha aí bonitona aqui na emenda então eu vou cortar e eu já eu trago para vocês aí o resultado então eu já colhi aqui ó gente e logo em seguida que vocês colhem vocês tira logo as folhas porque se você deixar o tempo de ir para casa essas folhas vão sugar muita energia da sua pronta então você retira logo elas aqui deixa só duas mesmo aqui todinho deixa só duas aqui ó essas duas aqui ó a gente corta em casa com a tesoura para ter uma melhor explicação um melhor resultado então tá aqui duas montes vamos agora cair para a próxima aventura o que eu achei aqui gente no meio do caminho aqui tá tô indo fazer aqui um vídeo aqui pegar umas estacas um pés de melão aqui ó só não sei que espécie é essa aqui no meio do mato então eu tenho uma imagem para vocês verem ó ó aqui ó pés da mato nasceu aqui mas para ali para frente uns pés de girimozinho como vocês estão vendo ó tá todo fluido tá vendo maravilha que maravilha tá botando já uns melãozinho por debaixo já temos até um maiorzinho aqui ó gente olha que esconderam aqui ó acabei de ver ó gente olha que coisa linda esconderam a gente para ninguém ver ó é melhor agora botar papelão por cima dele botando aqui pessoal olha que coisa magnífica pessoal fantástico essa raiz dessa mangueira olha a pega ela vem subindo gente olha que coisa magnífica e chega lá em cima ela se une em uma só você tá linda a mata e o que que acontece eu tô aqui porque eu vou tirar umas mudas quero fazer umas mudas de mão de espada é e eu parei aqui para estar mostrando a vocês então como vocês estão vendo aqui ó gente eu estou com a galha aqui certo o que nós vamos fazer nós vamos cortar na emenda gente aqui ó olha aqui ó aqui tem 3 mudas que dá para nós fazer nós cortamos aqui e aqui nós repartimos em 3 então o que que acontece vai ser muito fácil de ocorrer a germinação porque já foi na emenda já tirei a minha galha não vou tirar de novo como vocês estão vendo aqui ó na emenda aqui ó tem mais para estar fazendo essa manga aqui é uma manga deliciosa grande e é uma espada gente então como vocês estão vendo aí magnífica essa raiz dela aí subindo aí essa árvore uma vulvéia deve ter uns 100 anos já e é isso aí gente acompanha o vídeo aí foi da mesma que estava no dentro da cacimba pô não fui não essa não cascavel hein se alguém aí saber aí conhecer essa cobra aí se é cascavel pô e deixa aí né o comentário mas eu acho que é cascavel pô foi uma dessa daqui que estava dentro não tinha mostrado não foi o outro vídeo foi foi essa aqui pô cuidado não pular nem não em cima olha aí ó pessoal se alguém saber aí que cobra é essa danada deixa aí para a gente saber aí ó vermelho ó a gente tá achando que é cascavel se for cascavel aí vocês podem deixar aí ó ela ainda tá viva aqui vendo olha tá vindo então é isso aí então gente como vocês estão vendo aqui estou pegando aqui o caminho aí para outro lugar é eu estou aqui procurando perto do abacateiro está tirando as estaquias depois eu vou estar trazendo um resultado para vocês aí bacana uma delícia na estaquia lembrando a vocês gente que para você criar uma muda precaucionando não precisa é você ter uma árvore precaucionando com o método de estaquia você consegue fazer ela ficar ana como vocês estão vendo lá em cima ali ó se dá para vocês verem um cacho de banana bem grandão ali e a a câmera do celular não pega não estou gravando com o celular aqui e não dá não para vocês estar vendo não então vamos seguir um pouquinho mais para lá para frente existe um caminho aqui gente vou dar uma olhada aqui para ver se aqui a gente pode achar alguma coisa a gente tem um caminho aqui ó gente eu não sei onde vai levar estou conhecendo agora mas está fechado é uma maravilha gente é coisa de Deus mesmo então é isso aí gente eu vou dar uma pausa aqui quando eu tiver na frutífera eu volto com vocês aqui ó está na jura está caindo aqui está na jura aqui ó estou filmando mesmo só na aventura porque eu não como eu não como estou na jura só para trocar um papo mesmo com vocês bacana aqui ó tem um aqui outro aqui que tem tempo que está na jura aqui está meio chuvoso está chovendo outra aqui o jeito que come isso isso é a comida dos índios os índios gostam muito eu não gosto de comer mas está aqui ó dizem que quem come tanto na jura veve mais eu não sei dizer se isso é verdade ele estava cavando aqui ó um buraquinho e o que é que eu quero estar passando para vocês gente que a tanajura gente ela cabe esse buraco aqui e ela entra para dentro do buraco e a bunda dela que essa bunda aqui ó estoura gente e quando a bunda dela estoura o que é que acontece surge as novas formiguinhas gente então é o que que acontece cada saúba dessa aqui gente cavando um buraquinho desse e ela entrar para dentro vira uma nova uma nova enxame uma nova colmeia um novo ninho e um novo formigueiro então como vocês estão vendo aqui essa é da variedade preta essa outra aqui já é da variedade vermelha e elas estão andando aqui ó estão procurando é lugares para fazer seu ninho estão vendo magnífico aqui tem uma aqui já indo embora aqui vamos acompanhar ela aqui como vocês estão vendo aqui ó ela está procurando um lugar para estar fazendo aí seu ninho e como eu já disse assim essa bunda aí dela aí estoura e aí que vai sair as formiguinhas para gerar um novo ninho vou tentar botar ela aqui para ver se ela acha um barro mais bacana como vocês estão vendo aqui a outra está indo aqui para cima então é isso aí gente eu vou finalizar o vídeo foi só isso mesmo eu não como tanajura se você como tanajura você deixa aí no comentário vou ficando por aqui gente fiquem com Deus e tchau tchau então como vocês estão vendo aqui gente estou finalizando esse passeio aí aqui é a saída da mata que tem aqui perto estou aqui com com as muda facão e vamos partir para casa aí se vocês gostou aí desse vrougri aí dentro da mata vocês deixam uma curtida aí eu não estou acostumado a fazer vrougri mas a gente vai aprendendo então é isso aí gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus pessoal e tchau tchau gente e aí